Eu tenho um filho de dois anos e dez meses, né? Não adianta eu brigar com ele, falar não pra ele, num monte de coisa, que ele não entende o não. Então, tem hora que eu falo... E outra, ele tá... Hora do sono, que ele tá com sono, e ele tá lutando com o sono, ele fica insuportável. Então, se eu entendo isso, eu conduzo esse processo de um jeito que não estressa nem ele, nem a mim. Entendeu? Porque senão a gente vira uma guerra. E aí eu vejo famílias que é um inferno ter criança pequena. E, na verdade, é super gostoso ter criança pequena. Porque criança pequena dá o tempo todo carinho, atenção, né? E aí a gente vê famílias que, nossa, ficam desesperadas. Ah, entendi. Então, assim, é pra gente viver em paz com as crianças. Mas pra gente viver em paz com as crianças, a gente precisa entender como são as crianças, né? E não pensar que elas têm que agir como a gente, adulto.